Na década de 80, a Adidas representava a moda urbana. Em todas as cidades de Nova York a Boston, os jovens mais estilosos eram aqueles que usavam agasalhos e tênis da marca. A Adidas representava a tendência urbana, tudo isso graças a um grupo de rap. Round MC, trio do Queens, influenciou toda uma geração e foi um dos responsáveis por transformar a marca alemã em um objeto de desejo com a música My Adidas. Em shows, quando essa música tocava, fãs que usavam os tênis da marca sacavam no pé e erguiam em sinal de adoração. Tamanho era o hype pela marca. E não foi só isso. O Round MC foi o primeiro grupo de hip-hop a fechar um contrato de patrocínio com uma empresa de tênis. Um acordo no valor de 1 milhão de dólares. E nas semanas após a assinatura do contrato, as vendas da Adidas no mercado americano dispararam. Isso deixou a concorrência enlouquecida, mas nenhum deles conseguiu replicar o sucesso da Adidas. Enquanto a Puma tentava assinar com os Beast Boys, a Adidas reinava soberana no setor, com vendas anuais superando a casa do 1,5 bilhão de dólares. A empresa sabia que tinha muitos desafios pela frente. Concorrentes como a Puma dominavam as vendas na Europa. E a riboca era popular entre os atletas e amantes de corridas. Entretanto, essas não são as maiores ameaças ao domínio da Adidas. Existe outra concorrente que faz os executivos coçarem a cabeça ao ouvir o nome dela. A maior ameaça ao império da Adidas é uma certa empresa batizada com o nome de uma deusa da velocidade, que era relativamente nova no mercado. E embora a Adidas venha ganhando força, principalmente com o contrato fechado com o Run DMC, a Nike vem se destacando como uma série de patrocínios estratégicos. A pequena empresa, que na época faturava menos que a metade da Adidas, tirou uma carta na banga. E com essa carta, Nike queria passar por cima de todos os outros fabricantes de tênis, incluindo o Adidas. O nome dessa carta era Michael Jordan. Jordan, um jogador que surgiu jogando pelo time universitário da Universidade da Carolina do Norte, era na época considerado pelos especialistas um dos jogadores mais versáteis que apareceu em décadas, talvez em todos os tempos. No ano de 1984, ele foi draftado pelos Chicago Bulls. E junto com seu agente, David Falk, começou a discutir que tênis ele usaria em sua estreia na NBA. Na faculdade, Jordan usava um covers, mas no colégio, ele jogava com as três listras. E Adidas ainda era sua favorita. A covers foi a primeira empresa procurada por Jordan para patrocinar. Mas a empresa tinha grandes nomes na NBA, como Magic Johnson e Larry Bird, e não conseguiu enxergar o potencial do atleta. E eles afirmaram que não poderiam tratar um novato acima das suas principais estrelas. E com a negativa da maior patrocinadora da época, e apesar de muitos atletas agenciados por David e o Zara Nike, Jordan ainda pediu para que seu agente fizesse o possível para ele fechar com a Adidas. Jordan não queria fechar com a Nike. Ele nem pensava na possibilidade. Entretanto, a Adidas cometeu o maior erro de sua história ao recusar Michael, afirmando que não poderia fazer um tênis dele no momento. Michael Jordan foi esnobado pela Adidas em início de carreira. De acordo com o norte-americano The Wall Street Journal, a Adidas chegou a estudar contratar Michael Jordan. Mas achou que ele era muito baixo e que seu tamanho não era o ideal para a imagem do jogador que eles buscavam. Eles não perceberam a estrela que Jordan poderia se tornar e perderam um dos maiores e mais imediatos atletas de todos os tempos. E como podemos ver hoje, isso custou caro para a Adidas. Foi então que entrou na cena a figura de Rob Strasser. E talvez, se ele não tivesse trabalhado na Nike, Jordan hoje estaria na Adidas. Strasser era um nerd do basquete e fazia questão de conhecer todos os candidatos promissores no jogo. Quando ouviu que a Adidas não iria recrutar Jordan, Strasser a tocou. Todavia, apesar de investida de Strasser, Jordan não queria se encontrar com a Nike. Não queria nem pegar o avião. E depois de meses de negociação, sua mãe o convenceu ao menos a ouvir a proposta. Jordan estava relustante. Nunca tinha usado um tênis da Nike. Porém, a proposta da Nike era irrecusável. Para se ter uma ideia, os maiores astros da NBA receberam um contrato de 100 mil dólares. E a Nike estava disposta a oferecer ao novato que nunca tinha feito sequer uma cesta na NBA um contrato no valor de 250 mil dólares. Além disso, um requisito para firmar um acordo era que Jordan teria sua própria linha de calçados. Entrando na reunião, não querendo estar lá. E a Nike fez um grande discurso. Contou o Jordan. O ex-jogador teve apoio do seu pai na época. Meu pai disse, você teria que ser um tolo se não aceitasse este acordo. Este é o melhor negócio. A Nike estava trabalhando na tecnologia Air, que foi incorporada no tênis do astro e chamado de Air Jordan. E a Nike mais tarde ofereceu a Jordan meio milhão de dólares por ano ao longo de cinco anos. Na época, o maior acordo de patrocínio atlético de todos os tempos. Uma parceria histórica foi selada. No início da temporada de 84 da NBA, Jordan levou para a quadra um par de tênis pretos brilhantes. E isso mudou a história da Nike. Em seu ano de estreia, os executivos da Nike estimaram que as vendas do Air Jordan atingiriam a marca de 3 milhões de dólares. No entanto, para a surpresa de todos, o faturamento foi de incríveis 126 milhões. Um sucesso que mudaria para sempre a cultura urbana. O impacto do Air Jordan foi de tamanho que mesmo se a NBA não tivesse feito nada, esses tênis teriam sido um sucesso estrondoso. Afinal, era usado por um jogador que poderia acumular 45 pontos em um único jogo. Algo impressionante para um novato. Mas durante a temporada de 85 ou 86, a NBA tomou a decisão que acabaria ajudando imensamente a Nike. A língua tentou impedir Jordan de usar seus tênis pretos e vermelho, alegando que não se encaixavam com os códigos da organização. Porém, quando uma empresa presta a se tornar famosa por branding e marca que estabelece um novo padrão de ingenuosidade, o resultado pode ser surpreendente. Em 85, a Nike lançou um comercial impactante que lançou o Air Jordan para o topo. No dia 15 de setembro, a Nike criou um tênis de basquete revolucionário. No dia 18 de outubro, a NBA os proibiu de serem usados durante os jogos. Felizmente, a NBA não pode impedir de usá-los. São os Air Jordans da Nike. Em apenas alguns meses, a Nike enviou um milhão e meio de pares de Air Jordan para todo o país, com loja elaborando listas de espera para clientes que não conseguiram colocar as mãos em um par. Em 86, as vendas aumentaram para 4 milhões de unidades. E ficou claro que o Air Jordan era mais do que uma moda passageira, seria um ícone cultural. Os rappers e as esteiras de Hollywood também queriam seus pares de Air Jordan. E o Adidas Superstars, que antigamente brilhava, perdeu seu lugar para o tênis da Nike. A empresa se afastou de todos os concorrentes dos Estados Unidos, dobrando e triplicando as vendas da Adidas. O crescimento nunca desacelerou. Em 84, a receita total da Nike era de cerca de 900 milhões de dólares. E em 97, quando o Jordan ganhava o quinto dos seus três títulos, a receita havia batido 9,19 bilhões de dólares. E tudo isso só foi possível com a ajuda de Michael Jordan. Hoje em dia, a Nike e a Adidas são consideradas as maiores empresas de vestuário esportivo do mundo. A Nike é avaliada em mais de 83 bilhões de dólares. E a Adidas, 22 bilhões. A Nike teve a astúcia e a ousadia de contratar Michael Jordan, um jovem jogador que prometia muito na NBA. E usou isso para alavancar sua marca no mercado de tênis esportivos. Enquanto isso, a Adidas perdeu a oportunidade de contratar Jordan. E como resultado, ficou para trás na corrida pelo sucesso na indústria de vestuário esportivo. A história de como a Nike conseguiu transformar a Jordan em um ícone cultural, e um sucesso comercial é uma prova do poder de brand e do marketing bem-sucedidos. E acima de tudo, uma lição para as empresas que querem triunfar no mercado. Nunca subestime a importância de uma grande contratação. e aí Legenda Adriana Zanotto